Exclusivo, Carolina Larieira, viúva do diplomata Sérgio Vieira de Mello, faz revelações sobre a morte do marido. Ele foi forçado a ir ao Iraque. Sérgio morreu num atentado terrorista em Bagdá há 19 anos. Durante todo esse tempo, ela luta para que a ONU reconheça a união dela com Sérgio e critica o tratamento que a organização tem dado às vítimas da tragédia. Por que que nós nunca recebemos nenhuma resposta? Roberto Cabrini, frente a frente com João Diogo, um dos três jogadores suspeitos de abuso sexual de uma modelo em um quarto de hotel no Rio de Janeiro. Você participou de um estupro coletivo contra essa moça? A história da brasileira que acreditava estar namorando o ator Johnny Depp e perdeu 200 mil reais. Do canteiro de obras para o sucesso nas redes sociais. Como estão hoje os pedreiros cantores, que ficaram conhecidos no mundo todo com uma brincadeira? Tudo me espetacular! Depois da Hora do Faro. Tchau!